Hoje, dia 2 de abril, nós estamos comemorando 35 anos de fundação da Domingues e Pinho Contadores. Começamos pequenininhos lá no edifício Rodolfo de Paoli e hoje somos uma empresa com mais de 500 pessoas trabalhando em Rio, São Paulo e Macaé. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos clientes, parceiros, advogados, ou seja, a todos que nos ajudaram nessa trajetória e ao mercado em geral pela confiança, pelo respeito. Graças a Deus nós construímos tudo isso, logicamente com o nosso lema de ética, qualidade, que são os fatores dominantes dentro da nossa empresa.